Música Derreta as gorduras e fique com o corpo ex-cultural com Actidroxy Whey da Midway desenvolvido especialmente com nutrientes termogênicos que potencializam a queima de gorduras como o gengibre que acelera o metabolismo, estimula a digestão e queima a gordura acumulada além de ser um antioxidante que reduz os efeitos do envelhecimento vitaminas do complexo B que estão envolvidas no metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios favorecendo a liberação de energia vitamina C, um excelente antioxidante que participa da síntese de colágeno além do cromo, um mineral que potencializa a ação da insulina Actidroxy Whey da Midway auxilia na queima de gordura e fornece energia tornando-se o parceiro ideal para a conquista de um corpo ex-cultural Acesse saúdeja.com.br e compre o seu